E com sujeiro vou te dar uma olhada Tá fácil de eu fazer uma besteira Deu livre e um papo em Brasil e um celular dando um rolo A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou no acondicionado no... 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 O que é isso aí? 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 O que é isso aí?